O que é o povo de Betisemes? Este capítulo inicia respondendo ao clamor do povo de Betisemes. O ofuscamento da glória da arca ocorre quando a mesma foi mantida por muitos anos em reclusão em Kiriati-Gearim. Depois, segue com Samuel em seu serviço público, pelo bem de Israel, e por fim pela presença de Deus. A mesma que o povo havia rejeitado, que os livra de seus inimigos. O povo de Kiriati-Gearim, além de procurar um lugar para deixar a arca, consagra Eleazar para que se encarregasse de cuidar dela. Mais de 20 anos haviam se passado, desde que o povo de Deus decidira se distanciar da presença do Senhor para colocar deuses estranhos e os astarotes como centro de sua adoração. Foi a ameaça iminente imposta pelos filisteus, que vinham para guerrear, que os levou a suplicar pelo Senhor. O profeta Samuel apela então ao coração dos israelitas, que desejavam ter a presença do Senhor, diante das ameaças que o exército dos filisteus representava. Ele começa fazendo um convite para uma reforma e para deixar de lado idolatria. Este chamado produz um reavivamento que é manifestado nas ações do povo. E o povo, orando a respeito dos invasores filisteus, em resposta a sua oração, recebem uma vitória espetacular. Finalmente, erguem um memorial em agradecimento por essa vitória. Na Bíblia, as pedras servem como testemunhas visíveis do que o Senhor fez. A esposa de Ló foi transformada em estátua de sal, como advertência para aqueles cujo coração não está completamente dedicado a Deus e que escolhem olhar para trás, em direção à mundanidade. Jacó ergueu alguma pedra ou algumas pedras como testemunha do seu encontro com Deus. Uma coluna em Mispá serviu como testemunho do pacto entre Jacó e Labão, de que não se enfrentariam. Em 1 Samuel 7, 5, Samuel reúne todo o povo de Israel neste mesmo lugar, Mispá, e lhes faz lembrar que Deus interviria em favor deles. Israel derrotou os filisteus nesse dia. E Samuel colocou outra pedra como testemunha. Ele deu o nome de Ebenezer, dizendo, Até aqui nos ajudou o Senhor. Verso 12 E você? É você uma testemunha visível da presença de Deus? A sua vida evidencia o quanto o Senhor tem lhe ajudado em meio a essa angústia? Em 1 Pedro 2, 5, há esta promessa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio e santo. Deixe que sua vida brilhe por Jesus, quando você tiver a oportunidade. Um lindo dia na presença do Senhor. E o Senhor.